Boa tarde, amigas e amigos do Portal Vermelho, seguidores do Portal Vermelho no Facebook. Eu sou Inácio Carvalho, editor do Portal Vermelho, estou aqui com o colega Oswaldo Bertolino, também jornalista do Vermelho, e com o nosso Gustavo Alves, que é também editor de redes do PCdoB, e colabora também com o Portal Vermelho. Nós estamos aqui para comentar a mais recente revelação que tem sido convencionada, chamada de Vaza Jato, que são as investigações, as notícias que estão surgindo a partir das revelações de áudios e de conversas de integrantes da Lava Jato, feitas pelo site da Intercept. Hoje, o que foi revelado são conversas entre procuradores, tendo à frente um procurador chamado chefe da Operação Lava Jato, da Força Tarefa, e por fim, o falecimento do neto do ex-presidente, o Arthur, que também é alvo até de chacota das conversas. Para se ter uma ideia, a morte da ex-primeira Marisa Letícia, há um procurador que chega a debochar ao ponto de dizer que estão eliminando testemunhas. Esse é o nível do diálogo. Eu queria, então, ouvir aqui a opinião do Oswaldo Bertolini, inicialmente, sobre esse episódio, o que ele acha dessa revelação que é indignante, vamos dizer assim. É mais sua opinião, Bertolini. Não deixa de ser uma falta de respeito total, uma atitude que a gente só pode... o sentimento que a gente tem é de repudência e tal. Agora, isso aí é o comportamento natural dessa gente. Eu acompanho essa turma aí desde... eu conheço bem o Sérgio Moro, conheço bem, sou do Paraná, sou de Maringá, que é a cidade do Sérgio Moro. Tem um caso, o caso Escabroso, de Maringá, que eu tenho abordado e que eu considero o ponto de partida para a gente saber como que esse grupo se constituiu, a ligação com os doleiros. Na revelação anterior do The Intercept Brasil, eles falaram disso, da proteção do esquema do Álvaro Dias. Acho que, na minha opinião, eu estudo, repito há muito tempo isso, não vai muito tempo. É o fio da meada para a gente entender tudo. As ligações com os bancos também estavam na revelação anterior do The Intercept. Aí é o fio da meada. Quando a gente constata que esse tipo de gente se organiza para fazer o que eles fizeram, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, da economia, da destruição do país, das negociatas do submundo subterrâneo, das questões econômicas e políticas, do caso do Estado, a história do consórcio do Garibaldi, a gente só pode chegar à conclusão de que é um grupo completamente sem nenhum pudor, sem nenhuma moral. Eles incorporaram essa ideologia de que são mesmo aí desse submundo, podemos chamar assim, que chegaram a fazer tudo o que eles fizeram, a gente sabe aí, os processos, os procedimentos, a indústria da Delação Primeira, que esse termo eu uso desde o começo, quando surgiu a história de Delação Primeira, aí tem coisa, a proteção dos doleiros e tudo mais, esse tipo de gente só pode ter esse tipo de comportamento. se formou no país uma corrente, ela se articulou, se organizou uma corrente política e ideológica completamente desprovida de sentimentos humanos, de ideologia no sentido de defesa do país, da democracia, dos direitos do povo. A gente não tem como classificar esse comportamento, essa ideologia senão muito próximo do fascismo, que aliás também se liga à questão do neoliberalismo, como ele volta a ser aqui aplicado no Brasil, com essa tendência ultraliberal, ultraneocolonial, essas coisas todas, isso pode ser feito por esse tipo de gente. Aí se junta, se junta aí com o Paulo Guedes, com o bolsonarismo e você compõe o núcleo desse governo, que é absolutamente desclassificado. Mas eu acho assim, entendo, concordo, mas não deixa de ser chocante, é muito desumano, as manifestações que esse povo tem, a mesma manifestação dos áudios, ela é desumana numa escala que não é comum. Mesmo aquela tentativa de jogar o Lula para Tremendé, conseguiu mobilizar todo mundo, todas as forças políticas praticamente. Porque é uma coisa que rompe esse marco de civilidade, esse marco de convivência democrática. Isso que o Petrano coloca é um fato, porque fora dos marcos da democracia você tem o fascismo. Esse povo transita muito bem nisso. Agora uma coisa que me chamou atenção nesses diálogos de hoje é que, você veja, aquele processo, a denúncia de ontem, que foi desse corrigedor do Ministério Público ter escondido uma confissão de um dos membros da Lava Jato de que tinha pago ilegalmente um altidão e colocado no nome de uma outra pessoa que nem sabia quem era o João Laranho. Esse mesmo procurador que ontem tinha confessado, ele é o que no meio desse negócio falou, não, ele tem direito de ir ao interno do irmão. Aí os outros, não, ele quer só fazer viagem, o vagabundo quer viajar. Um diálogo desse nível entre os procuradores da Força Social. Só clarear, o vagabundo no caso aí, que o Gustavo se refere, é o Lula. O Lula pede para ir ao velório do irmão e um procurador diz, não, esse vagabundo só quer viajar. É esse o nível da Força Social. Esse tipo de adjetivos, de argumentos, é comum entre eles, sabe? E agora, é comum entre, inclusive, esse grupo que é mais fiel. Mais fiel. É o funcionarismo, é o lavajatismo. Só lembrar o episódio quando a Ana Maria ficou internada, como eles trataram também. Foi, foi. Eu estou dizendo de foram os médicos. Sim, os médicos, é. Existe uma desumanidade que brota nesse pessoal. Mas o fascismo aí se esvazia. Pois é. Esvazia as pessoas de conteúdo humano e viram esse tipo de gente. Eles já tinham erros jurídicos graves, né? Eles cometeram toda sorte de ilegalidade. Toda sorte de... Sabendo que estavam cometendo ilegalidade. E, aliás, chega a comentar isso, né? É. Uma das vezes elas dizem, ó. O que nós estamos fazendo aqui não é correto. Você sabe que não é correto. Chega a esse ponto de eles admitirem conversas que não estão fazendo coisa correta e que poderiam ser descobertas. Exato. Que não se... Não, no vazamento, acho que de ontem. Vamos ver o que acontece. Se tiver muita pressão a gente encaminha, senão ninguém vai lembrar disso. Mas, quer dizer, esse é o ambiente, né? Quer dizer, hoje essas revelações repugnantes, como disse aqui o Bertolino, né? Essa questão da economia, o desmonte, né? O resultado aí do desemprego, um monte de setores da economia nacional. Essa questão da... De assumir que tá fazendo uma coisa que não é correta e que vai ver o que dá e tal. Quer dizer, isso vai... Somado agora ao que você falou, Gustavo, da história da tentativa de transferir o Lula. Diga-se de passagem, o pedido de transferência tinha mais de um ano. E o despacho foi feito recentemente. Justamente no momento em que a Lava Jato estava sendo... Esses vazamentos estão surgindo mais. Então, você cria um fato novo e bota o Lula na outra situação. Mas aí você tocou num aspecto importante, que eu queria ver a opinião de vocês dois. Que é a ampliação da crítica a essa operação da Lava Jato. No caso da transferência do Lula. Quer dizer, formou-se um grupo de dezenas de parlamentares representando de vários países. Um representante... Mais de 80 parlamentares. Um representante oficial da Câmara dos Deputados, em nome do presidente Maia, Rodrigo Maia. Que foi ao Supremo. Isso tem um peso. Não, e a própria votação do Supremo. E a própria votação do Supremo foi 10 a 1. Exatamente. Para que o Lula não fosse transferido. Então, assim, vai se criando... À medida que vão surgindo fatos sobre a Lava Jato, vai se criando também uma resistência aos abusos. A própria aprovação da lei de abuso de autoridade também é uma resposta a isso tudo. Aliás, é a principal, do ponto de vista de conter os abusos da Lava Jato. Como vocês veem, em que ritmo, que desdobramento vocês imaginam que poderá ter isso? Porque, ao mesmo tempo, a Lava Jato tem, de vez em quando, sempre uma operação. Aí, agora mesmo prenderam com a voz, botaram uma somnozeleira no mântega e tal, né? Essa é a conta-gotas, as pequenas arbitrariedades, né? E as grandes são grandes manchetes, mas as pequenas, que são graves tanto quanto, saem a conta-gotas. Por exemplo, saiu hoje na Única Bergamo que a Lava Jato fez busca e apreensão na casa de um dos diretores com o objetivo de ver quais os jornalistas que ele falava e investigar os jornalistas. Aquela Gabriela Hart, que é a juíza amiga desse consórcio, desse grupo, ela autorizou a quebra de um princípio constitucional que era o sigilo de fonte do jornalista, para ver qual jornalista ele falava e como é que isso vazava as informações. Esse povo não tem limite. Agora estão surgindo os primeiros limites. E eu tenho a impressão, respondendo a sua pergunta, de que esses limites estão sendo construídos pela sociedade porque a sociedade se cansou também, em certa medida, dessa espetacularização. porque ficou claro, premente que o Moro fez isso para ser ministro da Justiça e talvez no Supremo, quem sabe presidente. É tudo um projeto de poder, não é um projeto de justiça. É muito diferente. E eles se escudavam como um projeto de justiça, mas na verdade é só uma disputa de poder da mais baixa. A propósito da juíza Gabriela Hart, que na verdade não no caso aqui da revelação de hoje, há uma passagem em que um procurador, no caso, se não me engano, no caso do filho do Lula, ou é no caso do neto Lula, é no caso do irmão, que o procurador diz o seguinte, não, vamos combinar com ela antes. Está na conversa. Ele diz o seguinte, é no caso do irmão do Lula. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um parecer e se ela seguir, se ela fizer o despacho dela de acordo com o nome, ela chega e diz, não, ela basta copiar, mas antes vamos conversar com ela. Ou seja, Bertolino, aquilo que se dizia que o Moro combinava antes com o Dallagnol, a conversa revela isso. Quer dizer, um jogo de carta marcada. A gente tem que tomar cuidado sempre com os adjetivos. Eu sempre tenho essa preocupação. Agora, o Gilmar Mendes usou o termo quadrilha, que a gente chama de quadrilha. Se a gente for analisar, vamos dizer assim, mais superficialmente, acho que são comportamentos de quadrilha, de fato. Mas a questão acho que vai além, na minha opinião, ainda a respeito dessa indagação do enaço. Quer dizer, a formação de um processo de contestação aos netos da Lava Jato, acho que é uma tendência natural, isso vai crescendo, vai se formando. Agora, a gente tem que olhar também, isso é da nossa concepção ideológica, a gente sempre olhar o contraponto, quer dizer, a reação que isso desperta. Eles, sem dúvida alguma, deram passos aí, que, vamos dizer assim, foi aglutinando esses movimentos contrários, mas também eles começaram a fazer os movimentos contrários. Essas novas fases aí têm esse claro objetivo. Entrou um delegado aí, o Felipe Passi, um delegado que já teve atrito com o Sérgio Moura lá atrás, pelos seus métodos abertamente, ilegais, sem nenhum respaldo em nada, nem na própria Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato tem os seus métodos fora da lei, a margem da Constituição, do Estado Democrático e do Direito, mas tem os seus métodos, o código entre eles. Então, eles vão reforçando isso. Eu não diria que a Operação Lava Jato, o Sérgio Moura, porque a gente fala da Operação Lava Jato, está falando do Sérgio Moura, no final das contas, que eles podem, inclusive, fazer uma reciclagem da Operação Lava Jato, se livrando dessa gente, sabe? Mas eu acho que o essencial de tudo isso é a gente entender que tem um projeto de poder. Eles têm um programa de governo, um projeto de poder. Com o Bolsonaro, eles vão tocar esse projeto de poder, esse programa de governo. Só o Bolsonaro, esse atrito que a mídia tenta explorar entre o Moura e o Bolsonaro, se for levar as últimas consequências, o Bolsonaro perde. É só a gente observar o comportamento do Grupo Globo, porque o Grupo Globo faz uma defesa dessa gente aí da Lava Jato, você pega os colonistas aí, o meu avô Pereira... Só para incluir na sua análise, o Globo, o Grupo Globo, hoje cedo na CBN, divulgou um ofício do Moro para o Paulo Guedes, criticando a redução do orçamento do Ministério da Justiça. Quer dizer, você pode fazer uma crítica dessa, mas foi divulgado. Tem aí um ambiente... Fala-se dessa fritura que o Moura está acontecendo. Você tem que dimensionar o poder do Grupo Globo, sabe, o poder da facção, vamos chamar assim, do Bolsonaro, porque eles estão em atrito. Então, nessa guerra aí, os setores da mídia tentam explorar, eu acho que o Bolsonaro tende a ser enquadrado, vamos dizer assim. Se é que ele é enquadrado, se não tem uma crise, sei lá, é crise... Eu estava gostando mais da crise, né? É, então... A crise não perdura, ela precisa de uma solução, não tem crise que sobreviva por muito tempo. Parece que esse governo só sobrevive na crise. Ele precisa, né? Se você tiver um tempo no plano assim, eles começam a ficar muito expostos, porque a gente não tem coisa nenhuma para fazer. Aliás, aqui em Brasília, a gente costuma, no início da semana, a gente costuma muitas vezes comentar isso. Bom, está previsto para acontecer isso aqui. Mas qual é a declaração do Bolsonaro? Qual é a ação do governo que vai gerar uma nova crise, né? Essa coisa de alimentar-se da crise, né? Vocês consideram que isso é uma coisa... Que a tranquilidade não é uma boa para o governo Bolsonaro? Eu acho, eu acho que ele trabalha errado da crise. Se tiver crise todo dia... Inclusive, muitos jornalistas aqui, vocês são de empresa, vão falar, não, estou me preparando para uma crise, mas vem a outra crise. Estão se preparando para fazer errado. É verdade. Eu acho que, evidentemente, a gente... Eu, na minha opinião, a gente tem que fugir aí da qualquer vocação a ser futurista, né? Que toniza, não está tratando, não é de nada, essas coisas. Não é de nada, essas coisas. Pelo amor de lado bom, do colo, não faz parte do negócio. Sim, claro. Sabe? Mas você não trabalha com os dados da realidade. De crise em crise, Gustavo, você vai criando... Uma crise não anula a outra. Ela vai se somando e vai criando uma grande crise. Quer dizer, a solução da crise não dá para saber. O que eu acho que é fundamental? Aí entra a questão muito falada por aí, né? No nosso meio da tal da sagacidade política. A sagacidade política significa você interpretar, recorrendo a isso, batido o chabão aí, o bordão do Lênin, a análise concreta da realidade concreta. Você tem que ver a realidade concreta. A realidade concreta é essa. Existe dentro do grupo do governo Bolsonaro com várias suas contradições. Eles têm um programa. Eu acho que o fundamental é a gente olhar para o programa. Que é a economia. Que é a economia. Que é a economia. Então... Distruir, arrasar, aprender... O resto eles vão tentando. É um programa econômico chileno, né? Só que eles não têm aquilo que o Pinochet tinha, que era o amplo condomínio de tudo. Mas o programa é o mesmo. Só um detalhezinho interessante. Vocês observam o seguinte, quem acompanha os editoriais diariamente, eu acompanho, por dever de ofício, dos três jornalões, que são os cabeças, né? O Globo, Folha e o Estadão. O que a gente está sempre dizendo para que o Sancho também se referenciaram. Exato. A recomendação do Bertolini. Leitura diária do Jornal da Editorial do Globo, da Folha e do Estadão. Eu acho que é mandatório para vocês entenderem. Porque o valor também é bom. É, sim. É. O valor, ele é mais ligado ao Grupo Globo. Ela é da Globo, né? É. Mas os três jornalões, para a gente entender a lógica dessas coisas todas, dessas contradições todas, os editoriais são fundamentais. e os editoriais são balizas. Sabe? E a gente nota que os editoriais do Estadão são completamente diferentes dos editoriais do Grupo Globo. Veja como você tem aí, né? Agora, quando você olha para a questão da economia, do programa, do governo, aí eles convergem. E quando você olha, por exemplo, para os métodos da Lava Jato, quando é aplicado o ponto que eles chamam de luro pedido, essas coisas, essas bobagem, esses epítetos que eles lançam por aí, você vê também que eles convergem. Então, você trabalhar com essas contradições, ver onde você pode unir em um determinado ponto, né? E você não fazer a política de jogar para fora desse campo que você tenta aglutinar para... Sobretudo, hoje, é a defesa do Estado Democrático dos Direitos, da democracia, porque é na democracia que você vai resolver essas coisas. Se você não tem democracia, você não tem nem como fazer uma inserção nesse processo. Então, você fazer a leitura disso, compreender essas complexidades e essas nuances em cada momento, em cada episódio, acho que esse é o grande problema. A tal da sagacidade política. É isso. A gente podia ficar falando aqui até ali. É, então, amigas e amigos, na verdade, o nosso tempo já estourou um pouco aqui, mas esse foi o papo da hora do almoço, que vai voltar de vez em quando, né? Com essas criaturas aqui estão esse trio e outras pessoas que eventualmente a gente possa convidar. Antes ou depois do almoço. Antes ou depois do almoço. De preferência, próximo da hora do almoço. Um abraço, muito obrigado e comente aí a nossa conversa. Obrigado, Osvaldo. Obrigado, Osvaldo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.